Que assim seja Pra frente é que se segue Levando a vida como ela deve ser De qualquer forma, de qualquer jeito Ela é curta e tem que se fazer valer Seguindo firme e fortemente Enfrentando as batalhas que surgiram Homem de fé traz na sua mente A força necessária para conseguir Poder chegar e conquistar Comemorar a vitória merecida Sobreviver e suportar A cuspesada que carrega nessa vida Se tem que ser, assim será O importante é que a missão seja cumprida Que é pra gozar, usufruir Do que te espera do outro lado dessa vida Nada é em vão 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 Se aqui se faz, aqui se pagar Dívida foi feita pra pagar Eu sei, resignado Homem sábio Quando os seus passos sabe E onde quer chegar E onde quer chegar Sei, às vezes queremos parar Mas quem quer chegar Alcançar Alcança Ao longo do caminho existe uma árvore Deite em sua sombra pra revigorar As provas sempre existirão Em frente às como um leão Quem disse que ia ser fácil, irmão Bem ou mal Tudo na vida traz uma lição Nada é em vão Nada é em vão Nada é em vão Nada é em vão Porque o jugo do senhor é suave E em frente às provas da vida Buscando sempre dar um passo à frente Com força, luta e resignação Porque o jugo do senhor é suave E toda vez que estiver descansado Veja lá no caminho existe uma árvore Deite em sua sombra Revigore nos ombros do grande Deus Tchau!